E vamos chegando ao final aqui do Notícias da Boa e como sempre com Notícia Boa, um policial se vestiu de Capitão América e entregou brinquedos em Petrópolis, policial que faz trabalho de conscientização no Rio de Janeiro, esse aí que você tá vendo na fotografia, resolveu alegrar as crianças vítimas da tragédia em Petrópolis no Rio de Janeiro e saiu distribuindo brinquedos e afeto. Everaldo é sargento da Polícia Militar e há 30 anos faz trabalho social. Desta vez, na semana passada, o super-herói foi até o abrigo montado na Igreja Santo Antônio, no bairro Alto da Serra. Ele levou biscoito, brinquedo, abraçou e deu atenção para as crianças neste momento de muita tristeza. A região da cidade é uma das que foi mais atingida pela enchente e pelo deslilamento de terra na última terça-feira. E, segundo ele, segundo o sargento, foi diferente de tudo que ele já viu. Ele disse que é, inclusive, muito difícil administrar esse turbilhão de informações, essa mistura de sentimentos. O que eu vi hoje foi extremamente chocante, impactante e emocionante, afirmou. Ele conta ainda que teve que chegar ao local de carro e demorou três horas no trânsito. Segundo ele, é uma ação que normalmente faz de moto. Em março de 2021, ele fez o mesmo na cidade vizinha de Teresópolis para melhorar o ânimo e confortar crianças que tinham perdido parentes para a Covid-19. Que sirva de estímulo para que outras pessoas também se vistam no sentido figurado, se vistam de super-heróis e queiram levar o bem a tantas outras pessoas que precisam. E vamos chegando aqui ao fim.